O governo do premier holandês Mark Rutte se dissolveu nesta sexta-feira depois de um ano e meio no poder. De acordo com a imprensa local, a queda ocorreu por divergências entre os quatro partidos da coalizão sobre a estratégia para conter o fluxo de refugiados. Rutte, do Partido Popular pela Liberdade e Democracia, queria estabelecer um sistema de cotas para limitar o número de crianças procedentes de zonas de conflito elegíveis para asilo na Holanda. Sua proposta buscava restringir a 200 por mês o número de reuniões de crianças com parentes refugiados já estabelecidos no país. Rutte tinha ameaçado previamente dissolver o gabinete caso os partidos aliados não aprovassem a proposta. O partido conservador Christian Uni, que levou a Rutte o apoio do eleitorado protestante de centro, opôs-se à proposta, que tampouco foi aprovada pelo partido D66 de centro-esquerda. Rutte encerra assim seu quarto mandato desde outubro de 2010. Ele é o chefe de governo que ocupou o cargo por mais tempo na Holanda. Este último período teve início em janeiro de 2022, com uma coalizão que levou nove meses para se formar após as eleições de março de 2021.